Tá bom, gravando Vire à esquerda e depois vire à direita Estamos carregando peste Pode ir? Pode ir, dali Pode ir? Você comprou o Fifa pela Steam, Danilo? Oi Legal Vire à direita Você acredita que o negócio da multa lá Eu e o Danilo assinamos Aí eu mandei e falaram assim A assinatura não confere Não confere com o quê? Com a carteira de habilitação Porque eu vi que o seu tá meio no final da CNH Que tá meio estranho, né Danilo? É Então, eu acho que por isso Deve ser mesmo Falei pelo amor de Deus Agora deixa sim o meu nome mesmo Na próxima, se eu tomar multa Manda pro nome do Danilo Tá louco Tá louco Ó trabalho pra fazer um negócio Eita varão Eu vi na balança Eu vi na balança Eu vi o meu deu direto Nossa, onde é essa balança? Parece que é luta Então? Ah, vou embora mesmo Eu vou parar Vou parar Vou parar Mas onde é? Mas onde é? É do outro lado O que faz pra ir na tela? Ah não Vou fora Que bom Pode passar Tá louco Acho que tem que dar a volta Não é? Tem que fazer uma volta Não Que estranho Já enche o saco Para aí Deve ter que ficar dando volta É Hoje não vai entrar aqui Parece que não Parece que não Ixi, balança de novo Ah não, não é não Tinha aquele negócio de balança É que ele falou que a gente não parou na balança Aí falou pra vocês? É Quando eu passei em cima desse treco aí Ah é? É É Era tipo o sensor né Da balança Quem não 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 passa Eu acho Aí veio a multa Tish Continue a direita E depois Pegue a saída A direita Pegue a saída A direita Pegue a saída Pegue a saída Ó faroles Vire a direita Vire a direita E aí Prepare-se para virar à direita Domingo vamos ter que levar o Nibis no veterinário, cedo O Nibis e o Bob Não, para só fazer um check-up Tem que tomar vacina Tem que tomar vacina ainda não Aí já pode sair? Não, só abril pode sair, final de abril só Tem que tomar fevereiro, março Mas ele está terrível Aí fica correndo atrás do Bob O Bob fica nervoso, aí o Bob sobe no sofá Para fugir Isso porque ele não conseguiu subir Quando subir já era Então com subir já era É uma mosca É uma mosca Continue à direita E depois vire à direita O gráfico melhorou um pouco, não parece? Parece Está vindo serrilhado Parece Eu mudei lá no Discord Lá a configuração Abaixar 25% do som Quando alguém fala no microfone Aí fica O WhatsApp flutuando O som É ruim Sobe e desce Sobe e desce O som Quando alguém fala alguma coisinha Não gostei não Vou estar ao normal Seu microfone não funciona O cara O cara No Discord Aqui no ATS não aparece Quem está falando Aí eu procurei lá No configurações O cara falou que tem Mas eu não achei não Você sabe onde que fica? Ah, que ele falou No canto esquerdo Que fica aparecendo Então No ATS aparece Não, ETS aparece Mas aqui não aparece não Mas não achei lá no Discord Mas ele falou que tem Um lado Não é? A direita É É o Shift Shift Aquele em cima Do Tab Mas não vê O trono não Prepare-se Para virar A esquerda Foi rápido Ah, tá Aí sim Vire A esquerda Finalmente chegamos É isso Tocou seu celular aí Meu Tocou seu celular Tocou seu celular Tocou seu celular Tocou seu celular